Oi, eu preciso te passar esse recado. Deus nunca falha. O que tiver que ser seu, será seu, mais cedo ou mais tarde. Deus pediu para eu te trazer uma mensagem muito importante hoje. Ele quer que você saiba que está tudo caminhando muito bem em sua vida. E que você pode trocar a insegurança por segurança e a descrença por fé. Ele sabe que os dias não têm sido muito fáceis para você nos últimos tempos. Sim, Ele sabe. Mas quer lembrar você de que nunca falha. E tudo aquilo que você lhe pediu, lhe será entregue no momento certo. Deus não trabalha no mesmo tempo que nós. Ele não enxerga a vida como nós. E certamente tem muitas coisas para nos ensinar, não é verdade? Ele não nos dá alguma coisa no momento errado. E Ele não nos dá algo que pedimos no momento em que pedimos. Não é porque nos abandonou. Mas porque sabe que ainda não é o momento ideal. Não existem falhas, inveja ou energias negativas nos planos de Deus. Nada pode impedir os desejos dEle de se manifestarem. Portanto, confie. Esteja de coração e mente abertos para tudo aquilo que você receberá. Deus, ah, Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Mas muitas vezes não conseguimos enxergar o nosso potencial. Nós nos vemos como fracos. Permitimos que os dias ruins nos tirem todas as forças e não nos damos a chance de levar uma vida melhor, mais abençoada. Nós achamos que as coisas precisam acontecer quando queremos, não quando Deus deseja. E é por isso que sofremos. Precisamos aprender a alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus e seguir um dia de cada vez. Com muito amor e fé. Deus quer que você saiba que as coisas que o esperam serão muito maiores e melhores do que aquilo que imagina. Entre elas, as alegrias que farão com que os momentos ruins que você vive hoje sejam apenas lembranças muito distantes. Ah! Ele deseja que você entenda que não o deixou ou ignorou as suas orações, mas está preparando tudo aquilo que deve ser seu e o colocará em seu caminho. Assim que chegar a hora certa, ei, Deus nunca falha e nem nos abandona. Ele apenas toma o tempo necessário para nos entregar o que desejamos, para que sejamos maduros e responsáveis o suficiente para cuidar daquilo que preparou para nós com tanto amor. Deus sabe como está o seu coração agora e a sua vida. Mas Ele não quer que você perca as esperanças e lhe diz neste momento para juntar todas as suas forças e dar um passo mais à frente, porque Ele guiará você para onde realmente merece estar. Confie nele e você receberá as melhores coisas para a sua vida, mais cedo ou mais tarde. e você receberá as melhores coisas ou mais cedo ou mais cedo ou mais a sua vida. e aí Legenda Adriana Zanotto